Essa história toda, amiguinhos, me deixou muito... Ih, peraí. Essa história toda me deixou mais muito... Não! Essa história toda me deixou muito... Ih, meu Deus do céu. Essa história toda me deixou muito agitado. E só tem um jeito de eu acalmar quando eu fico agitado. Eu preciso cantar. Vocês cantam comigo? Tem uma música aqui que é bem legal. É a música dos índiozinhos. Balançando a mãozinha. Assim eu fico mais calmo. Cantando. E com o tempo continuo. Vem forte. Mostrando o dedinho assim. Um, dois, três, índiozinhos. Quatro, cinco, seis, índiozinhos. Sete, oito, nove. Olha o dez. Olha o dez. Um, dois, três, um, pequeno. Bote. Vinha navegando pelo rio abaixo. Quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índiozinhos. Bade, bade, vinho. Não acredito! Papagaio! Ah, olha o que eu trouxe a galinha com o ovo. Que bom que você conseguiu trazer a cocórica e com o ovo intacto. Eu, eu fiquei olhando, olhando, olhando o ovo. E não tive mais coragem. E não tive mais coragem para abrir. Você sabia que esse ovo já tinha a dona, não é? É, é verdade. Hum, ainda bem que você pensou direito e não abriu esse ovo. É, foi por isso que eu não tive mais coragem de abrir. Que bom, cocórica. Muito bem, viu? Eu estou arrependida de ter pego. E vi com o papagaio para colocá-lo no mesmo lugar e igualzinho eu achei. Palmas para a cocórica! Êêêê! Com o papo! Agora eu vou falar para os nossos amiguinhos que você devolveu o ovo artificial e não abriu. Tchau! Fala para todo mundo que a cocórica é nossa amiga, que a cocórica é legal, que a cocórica é do bem! Obrigada, tchau!